Fala aí, galera. Beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo desse jogo insano do Tocqueco, Alun. Fala, galera. Beleza? E aí, Mike? E aí, rapaz? Vamos lá? Vamos lá, velho. Então partiu, velho. Partiu. Eu começo, hein? Hoje é com o tempo mais curto, hein, galera. 40 segundos só, hein, velho. Tem que ir no gás. Não tem enrosco, hein? Vai. Eita! Tem um buraco, rapaz. Provavelmente você vai vir aqui do mesmo lado também, né, velho? Foi esse. Ih! Ué! Ah, na lateral, velho. Nossa, mãe, rapaz. Vai, 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 velho. Calma, velho. Tem tempo ainda. Tem nada? Tem sim. Vou colar aqui bem no cantinho, ó. Solta esse. Pô, gostei desse aí, velho. Solta esse aqui, ó. Aí. Acho que vou soltar o S, hein. Aí. Ué? Não deu? Deu. Deu sim. Aí. O que que? O que, gente? É o cara aí todo errado, né? Ah, eu não tô tudo errado, não, velho. O Rodolfo. É, mate? Isso é sério? É, ué. Eita, nós. Ih, rapaz. Que loucura, hein, Mike? É. Olha só. Olha. Você dá uma licencinha, Mike? Com certeza, velho. Vou grudar aqui, ó. Esteja à vontade. Eu solto o D, eu solto o D, eu solto o D. Eu acho que pra baixo ali não pode ir, né? Ah, chora, Mike. Eu quero ver você passar dessa. Que isso, velho? What the fuck? Que boneco esquisito, velho. Você é louco, cara? Ô, Mike, esse negócio girando aí, Mike. Eu não tenho essa girando. Que loucura, Mike. Parece uma batata doce, né? Sério? Pão de batata. Vai, vai, vai. Grudou. Nossa, boa. Aqui. Ah. Foi. Nossa. Caraca, na cabeça. Vai, vacilo. Dois segundos. Vai. Corta. Ah, não, velho. Não estique esse bracinho, não. Vai. Nossa. Ah, beleza. Ah, não estique esse bracinho. Ah. Que isso? Ela pegou o Kid agora, né, gente? Que Kid o quê, velho? Nossa. Que isso, hein? Isso pareceu ninja, hein, ó. Pareceu ninja, rapaz. Vai, 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 vai. Vai, ah. Vai, vacilo. Vai. Solta o S, rapaz. Não consigo soltar o S. Mas tem que grudar outro, né? Aí. Aí. Olha o tempo, velho. Olha o tempo. Vai, 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 caramba. Não. Vai, velho. Ih, galera. Você me perde demais. Solta tudo, velho. W, A, S. Vai. Ah, como assim, ó. Aí você, aí você força amizade, rapaz. Ah, 40 segundos é muito pouco, velho. Vamos mais uma, hein, Mike? Vamos lá, velho. Vamos lá, mais uma. Essa aqui mesmo? Essa aqui é legal, né? Essa aí é legal, velho. 40 segundos mesmo, né? 40 segundos. Vamos lá. É assim mesmo. Tá tudo certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Uh. Força. É, uai. Opa, eu começo aí sim, hein? Ô, a gente podia ter mudado ali o alternado, né, velho? Porque daí dá pra prevalecer se o cara for duas vezes, né? Pode fazer um bloqueio, alguma coisa? É, verdade. Então. Uou. Gruda no chifre, né, velho? Eu quero grudar em outra coisa, velho. Ih, velho, mas aí. Ah, boa. Nossa, mãe. Ó, louco, velho. Vamos lá. Isso aí. Agora eu quero ver, né, gente? Ah, você vai ver, velho. Aqui, ó. O negócio já vem embalangando ali, ó. Com certeza, né, velho? Aí, ó. Aqui. Aqui. Não. Calma. Puta, não chega ali, velho? Aqui. Aqui. Que isso? Aí. Eu fiz um pequeno esforço assim, né, gente? Vai. Boa. Aqui. Não. Vai. Boa. Olha o tempo, rapaz. Tá meio apertado aqui, ó. Tá super apertado. Nossa, agora se prevalecer, velho. Foi. Vai. Isso, tira esse, velho. Boa. Correto, velho. Ficou de ponta cabeça, né, velho? What the fuck? É, uai. Boa. Olha só esse Alan, hein, gente? Que loucura. É, uai. Vai, Alan, vai. Grande, hein? Boa. Nossa, que isso, velho? Calma aí, né, gente? Dá pra dar uma melhoradinha aqui, ó. Rápido. Nossa. Nossa. Ah, não, velho. Nossa. Que vacio. Olha o que. Vamos lá, né, gente? Vamos lá aqui. Força. Que loucura, hein? Esse aqui é muito louco, velho. Esse é, velho? Aqui. Tira o A. Beleza. Nossa, velho. Eu acho que hoje eu vou dormir assim. Ah, WSD. Ah, WSD. Pior, né? Banequinha. Gruda aí. Banequinha. Banequinha assim, né? Ó, ó. Ó. Ah, é bom eu brincando aqui, velho. Ah, bom. Brincou, eu perdi o vacio. Não, não vou perder, não, velho. Ah, vai, né? Não vou, né? Nossa senhora, velho. Vai. Ih, cinco segundos. Já era, velho. Já era. Uou. Bichão. Ô, bichão aqui, velho. Que isso, velho? O cara pegou o Hulk, né, Lott? Que loucura, né, velho? Ah, que problema. Uau, você tá camuflado e na grama, velho? Sério? Tô, velho. Vamos cair. Só o... O cara ali que tá aparecendo, né? Xavier não flit. Ih, Alan. Tô vendo que você tá enfrentando dificuldade. Ih, rapaz. Ali não vai, velho. Ah. Ah, mas... Nossa, mãe. Oito segundos, Alan. É agora ou nunca, velho? É agora ou nunca, velho? Meu Deus. Meu Deus. Não acredito, velho. Último segundo, velho. Não acredito. Vamos rápido, vamos rápido. Corre. Vai. Quando tá com pressa, galera, só se atrapalha. Vai. Só se atrapalha, sério. O que é isso, velho? Vai. Ih, velho. Sinto muito, hein, mãe? Aí. Vai. Ursa. Ursa. Ai, para, velho. De fazer uma risada arrombada. Foi. Isso. Colou. Vai. Vai. Ah, eu já cheguei. Eu já cheguei. Ah, deixa, velho. Vai, vai sim, meu. Ah, velho. Ah, bom. Tô tentado nessa, velho. Como assim, velho? Nossa senhora, agora prevaleci, hein, gente. Nossa, que isso, velho? Ah, bom, eu quero abrir os pacates ali, gente. Que louco. What? Ih, rapaz, caiu. Não, 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 não. Calma. Nossa. Isso. Opa, tem que segurar ali, né, gente? Vai, ó. Essas horas a gente esquece essas bobeiras assim, né, velho? Claro, né, velho? Cuidado. Nossa, eu vi você se soltando ali. Que loucura, hein? Olha isso. Eu achei que você ia cair, velho. Eu jurava que você ia cair, velho. Que loucura, hein, velho? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, gruda. Putz. Solta, solta. Aí. Vai. Aí. Vai. Solta o S. Oh, boa. Ah. Faltou W. Aí. Ah, não, velho. Sai pra lá, velho. Gente. Esse erro foi tudo assim pra mim. Vai. Que loucura, né? Ah, não, velho. Não vai conseguir. Nunca conseguirá, né, velho? Vai. Vai. Não, não, não. Não, não, não. Não acredito, velho. Que loucura. Ai, é o meu que ficou lá, o último, velho. Pior, né, velho? Porra. Pô, mas esse do lado é muito mais difícil, né, velho? Sim. Mas é divertido esse, velho. Eu gostei mais desse do lado porque ele parece ser bem mais difícil, né? Sim. Que loucura, hein? Galera, deixa nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês preferem o que vai subindo ou o que vai no lado, hein? Que loucura, hein? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Falou, Alan? Falou, galera. Até a próxima. Um abraço. Até mais.